Muito bem, nosso ano chegando ao fim. Vou dar logo o aviso do nosso Satyakra geral, que vai ser nesta quarta-feira, é isso? Onde? Não é na unidade Moema, é em Moema. É que se falar Moema só aí, o pessoal pode dizer que é na unidade. Então, depois vocês procurem se informar pelos Facebooks da vida, para ver qual é o local e horário. Horário, se não me engano, é 22 horas, não é isso? E vamos ver se comparecemos todos, porque se forem só os instrutores, já lota aquilo lá. E é bonito, não é? Você vê todo o exército reunido ali, vai ser bonito. Hoje nós vamos fazer uma recapitulação daquela linha histórica da Índia. Mas antes eu queria comunicar aqui que eu recebi da Vanessa, que é nossa aluna. Ela mandou uma foto do meu priminho. A Vanessa se casou com o meu primo Alessandro e esse é o filhinho deles, meu priminho também, o Otávio. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Otávio. Obrigado. Obrigado. Então, essa recapitulação é para que nós sempre tenhamos em mente a complementação daquela aula que diz que de um lado da linha sucessória, lá no início da linha sucessória, está Shiva. Lembra? E que no final dessa linha sucessória está você. Mas, nesse meio tempo, aconteceu muita coisa, né? Nós temos 5 mil anos. Então, hoje, a mesma linha vai ser usada, mas com outra conotação. É para que nós nos lembremos de que há mais de 5 mil anos, ou mais de 3.500, ainda mais de 3.000 antes de Cristo, nós tínhamos aqui uma civilização que era a civilização do Vale do Indo, onde, onde todas as escrituras, as lendas e os indícios apontam como início do Yoga, como surgimento local e época de surgimento do Yoga, do Tantra e do Samkhya. Depois, nós tivemos um outro marco, deve ter havido outros antes, e até outros depois que não foram registrados. Mas, aqui, há 1.500, mais ou menos, 1.500 antes de Cristo, nós tivemos a ocupação ariana. Eu vou organizar isso aqui de uma outra maneira. Eu vou colocar pelas etnias. Então, aqui, os drávidas. Aqui, mais ou menos, 1.500 antes de Cristo, teria ocorrido a última vaga de ocupação ariana, que foi a mais importante. Os arianos tiveram essa data como uma data importante. Depois, nós tivemos, no século V, antes de Cristo, nós tivemos a invasão persa. Depois, no século IV, em 326 a.C., nós tivemos a invasão grega. Foi a invasão de Alexandre. Alexandre, consta que ele perfez mais ou menos o mesmo caminho que os arianos haviam feito através dos Himalaias. Aqui, no século V, antes de Cristo, nós também podemos registrar o nascimento de Buda. Depois, no século III, antes de Cristo, nós temos o surgimento do Yoga Sutra. Vamos pôr o Yoga Sutra aqui embaixo, escrito pelo sábio Patanjali. Aí, colocamos mais ou menos aqui o ano zero da era cristã. Eu não pus aqui o século VIII, que também tem uma coisa interessante. O século VIII, como é que eu vou encaixar isso aqui? Faz de conta que eu consegui. Século VIII, depois século V. No século VIII, do VIII, segundo alguns, do século X ao século VI, segundo outros, do século VIII ao século III, foram escritas as Upanishadas. Depois, nós temos aqui a invasão dos Hunnos. No século VIII, depois de Cristo, nós temos, no século VIII, tinha uma outra coisa digna de nota aqui, mas não cabe. No século X, surgimento das castas. Século VIII, nós tivemos, que nos importa mais assim, que nos influencia mais, o advento de Shankaracharya, que fortaleceu o Vedanta. Mas aqui nós tivemos também a invasão árabe. Século VI, tivemos a invasão mongol. Século XII, tivemos a invasão mongol. Olha como é novo. Século XII, tivemos a invasão turco-afegã. No século XVI, a invasão inglesa. No século XVI, a invasão inglesa. Século XVII, a invasão francesa. No século XIX, em 1826, o desertor do exército britânico, Charles Mason, havia escrito um diário, e esse diário, em 1826, caiu nas mãos do arqueólogo Alexander Cunningham. Eu vou pôr aqui o nome do Charles Mason, que, aliás, não era o nome verdadeiro dele. Era um pseudônimo, era nome falso. Em 1853, Alexander Cunningham começa a escavar. Começa a escavar, não. Ele visita o local que está indicado nesse diário, porque, nas andanças do Charles Mason, ele descobriu umas ruínas e, como ele era militar, ele colocou direitinho a localização e Alexander Cunningham, com essas indicações, chegou lá em 1853. Voltou para Delhi e para Londres para conseguir autorização para as escavações e para conseguir dinheiro. E retornou ao mesmo local em 1873, para começar a escavar. 20 anos. Quando ele chegou de volta lá, não encontrou mais nada. Imagine, em 20 anos, destruíram todas as evidências. Não havia mais nada. Em só 20 anos, nesta época. Imagine o que se perdeu nos últimos 200 anos ou nos últimos 2 mil anos ou nos últimos 3, 4, 5 mil. Obrigado. Em 1970, foi a invasão californiana. e, em 2000, o mundo inteiro. Então, isto aqui é mais ou menos o que nos interessa, o que nos interessa mais. Claro que havia muitas outras coisas acontecendo aqui no meio, mas isso já nos dá uma ideia muito boa das coisas que aconteceram. Por exemplo, surgimento do Yoga. 4 mil anos depois, surgimento do Hatha Yoga. 4 mil anos. O Vedanta, que hoje é mais utilizado como fundamentação por muitas linhas, quase todas as linhas de Yoga modernas, aqui é que teve o seu momento de expansão. Não que não existisse antes, já existia. Mas aqui é que foi expandido. Século VIII. Patanjali, que alguns chamam de o pai do Yoga, não pode ser, porque quando ele escreveu sobre Yoga, já estavam escritas as Upanishads que mencionam o Yoga. Então, o Yoga já tem não só a existência conforme as lendas, conforme as outras evidências todas, mas aqui é texto escrito. Quer dizer, onde é que está escrito? Está escrito aqui. Alguns dizem que as Upanishads foram escritas mil anos antes de Cristo, até 600, mais ou menos 700. Outros colocam do século VIII ao século III. As castas surgiram aqui no século X para estabelecer uma separação entre os arianos, que haviam chegado para ocupar, e os drávidas, que eram um povo local. Então, veja só quanta coisa. Quando nós, no ano 2000, olhamos para lá e dizemos, vamos à Índia para ver o Yoga mais autêntico. Quando nós chegamos à Índia, nós encontramos um Yoga que havia sofrido as distorções ao ser arianizado. O Yoga clássico foi arianizado. Era, é arianizado. Então, o Yoga foi arianizado, persificado, helenizado, unificado, mongolizado. Aqui ele foi islamizado, depois foi cristianizado, depois foi deturpado. Eu gosto muito de colocar assim, porque nós podemos ter uma ideia das coisas importantes que aconteceram. Agora, os mestres todos de que nós temos notícia, a maior parte deles, foi aqui, mais ou menos no final do século XIX e início do século XX. Então, quais foram eles? Foi Ramakrishna, Aurobindo, Vivekananda, Sivananda, Vou continuar aqui embaixo, mas é a mesma coisa. Esses aqui eu não conheci pessoalmente, porque eu comecei no Yoga em 1960, Sivananda morreu em 63, lá na Índia. Eu só fui à Índia em 75, então esses aqui eu não conheci. Mas depois eu tive os mestres com quem eu convivi, que foram o Dr. Muralita, que veio ao Brasil muitas vezes, ele gostava do Brasil, vinha sempre aqui. O Swami Nathabrahmananda, também veio ao Brasil. O Krishnananda, que ficou dirigindo o Sivanandashram. O Charles conheceu, o Jojó, a Rode Castro, todos eles conheceram Krishnananda. Mestre Yogendra, já o conheci bem velhinho. Dr. Jayadeva, que foi quem ficou dirigindo a escola de Sri Yogendra. Dr. Jayadeva Yogendra e outros. Eu conheci muita gente boa. Estes foram considerados os últimos mestres vivos, os últimos grandes mestres vivos. Mas também já se foram. Obrigado. Então agora vamos conversar. Microfone para o André, para o Mafra. Oi. Tem uma dúvida, uma conclusão que eu tive e queria saber se você concorda com ela. O fato desse movimento do Shankaracharya para ressaltar o hinduísmo e o Vedanta, pode ter sido uma reação ao islamismo? Pode, pode sim. Porque você sabe que quando as pessoas alfinetam, a gente pula. Então, muitas vezes uma tradição está ficando mais abandonada, vai perdendo força. E é como se, por exemplo, hoje o Brasil fosse invadido, o que a gente sabe que nunca vai acontecer. Alguém querendo ocupar a Amazônia. Hoje nós não temos um nacionalismo. Até patriotismo não há muito. Se você começar a falar ou manifestar atitudes patrióticas, as pessoas já te olham com uma certa desconfiança. As escolas não têm mais o hino nacional. As pessoas não sabem o hino. Fizeram um programa de televisão pegando pessoas na rua e dizendo, cante aí um pedacinho do hino nacional. E saía cada bobagem, cada loucura. Então, qualquer francês sabe cantar a Marseilleza. Nos Estados Unidos, então, todo mundo sabe cantar o hino. Aquele hino é cantado em todas as oportunidades. Mas, devido a um período de ditadura, era uma ditadura militar e certamente ela estimulava muito o civismo, o patriotismo e essas coisas assim. Então, o povo como que ficou um pé atrás, como se fosse a mesma coisa. Como se ditadura e patriotismo fosse a mesma coisa. Mas imagine que invadissem a Amazônia. Todo mundo ficaria patriótico. De uma hora para outra, todo mundo decoraria o hino, carregaria a bandeira, teria uma reação. Então, é possível que, realmente, Shankaracharya tenha feito aquilo em reação. Porque foi justo na época da invasão árabe e pouco tempo depois da invasão mongol. A invasão mongol, inclusive, na Índia, deu origem à etnia, a etnia não, à dinastia Mughal. A cultura Mughal. Mughal se escreve assim. Este. Esta cultura veio lá de trás do Diyanges Kan. Dien Dishkan também era um título, não era o nome dele. Um descendente do Dien Dishkan, porque esse império mongol pegou uma parte muito grande da Ásia. E ele morreu logo e um descendente dele foi quem dominou uma parte da Índia, aquela parte ali onde tem o Taj Mahal, e foi justamente ele, um descendente, quem construiu o Shad Jahan, quem construiu o Taj Mahal, que é um monumento da cultura, da civilização Mughal. Então você vê que Shankara foi um pouquinho depois. É possível que ele tenha feito aquele esforço de guerra para reavivar e manter o hinduísmo, porque o Vedanta é parte do hinduísmo, é um dos Darsanas do hinduísmo. É mais fácil controlá-la pelo verbo, porque ela tem tração nas quatro patas. Se tentar segurar, ela arrasta. É mais fácil você dizer para ela, não, não, sai. Ela abaixa o rabo, abaixa a cabeça, abaixa as orelhas, mas sai. É uma criança. O que mais? Bom, mestre, eu sempre tenho uma curiosidade quando eu vejo esse quadro. O quanto não foi necessário o trabalho de resgate arqueológico e alucinado para resgatar? Porque a Vichyali, por exemplo, as Upanishads, eu não tive contato, mas o Yoga Sutra é praticamente uma coisa bem genérica, bem floreada, bem simbólica. Quer dizer, tem uma distância muito grande disso para uma indução de um asana. É verdade. Quer dizer, o quanto foi importante o Parampará para que isso sobrevivesse, para que a gente soubesse hoje realizar um asana razoavelmente, que respeite o que deve ter sido feito na atividade e o quanto deu margem para alucinações também. Porque, afinal de contas, tirar de uma Upanishad ou do Yoga Sutra alguma coisa é um trabalho. É, você ler um texto daquela época, escrito já noutra língua e noutro alfabeto, que não parece nada, mas se aquilo estivesse escrito no nosso alfabeto, embora noutra língua, já facilitava bastante. Mas você tem primeiro que destrinchar o alfabeto, depois traduzir a língua. Depois você precisa interpretar o que é que naquela época eles queriam dizer com isso. Por exemplo, em 1920, se alguém aqui no Brasil dissesse que uma coisa era legal, queria dizer que ela estava de acordo com a lei. Hoje, se disser que uma coisa é legal, é cool, é fixe. Então, mudam, as palavras mudam. E olha que em pouco tempo, em menos de 100 anos, a palavra mudou completamente de sentido. E muitas outras, muitas, muitas outras. Pouco tempo atrás, pouquinho tempo atrás, se eu dissesse que uma coisa, que você é irado, eu queria dizer que você era colérico. Hoje eu quero dizer que você é muito bom mesmo. Então, você imagine o que eles queriam dizer com aquelas palavras, neste caso aqui do Yoga Sutra, há 2.300 anos. Ou 2.400, ou 2.200, porque como eles não datavam, não se tem certeza. Aí é preciso um trabalho das pessoas que são ligadas ao métier, ele tem que entender de sânscrito, ele tem que entender de yoga, e ele tem que entender do yoga da época, do yoga daquele tipo. Porque este yoga era Vedanta, perdão, este yoga era Sankya. Mas o yoga que passou a existir do século oitavo para lá, de Shankara para lá, passa a ser Vedanta. Então, qualquer um, nos séculos posteriores, que fosse especialista em sânscrito e em yoga, seria especialista em um yoga de tradição oposta a esta tradição. Então, realmente, é muito difícil fazer esse trabalho. Deu em sejo a muitas interpretações errôneas. Depois, com tantas invasões, você imagina. A cada invasão, o yoga precisou se adaptar, porque senão acabava. Quando o yoga veio de uma tradição que era matriarcal, sensorial, desrepressora e naturalista, e foi adotado pelos arianos, nos primeiros anos, inclusive, os arianos não aceitavam o yoga de maneira nenhuma, porque era uma tradição, era uma cultura do povo que perdeu a guerra, que foi dominado. Mas lá para frente, bem para frente, é que um ariano, Patanjali, resolveu fazer um trabalho de resgate. E como ele fez de uma maneira muito bem feita, muito acadêmica, pelos parâmetros da época, os arianos aceitaram. A partir dali, aceitaram. É como se fosse hoje um médico fazendo um trabalho realmente muito bom dentro dos parâmetros da medicina atual e do sistema acadêmico atual, explicando, fundamentando, sistematizando a pagelança dos índios. E aí todo mundo aceita a pagelança. Até agora não está aceito. Você não tem clínicas de pagelança. Se um médico aplicar a pagelança, ele é caçado. Mas se alguém fizer um trabalho, se aparecer um Patanjali da medicina, da pagelança da medicina dos índios, é possível que esse tipo de medicina aborígene venha a ser tornada oficial. Então, agora, a civilização chamada de ocidental, porque, afinal, os índios são ocidentais, não são orientais. Mas todas as vezes que alguém fala dos índios, para fazer comparação, dizem, porque a civilização oriental, ocidental, é óbvio que é ocidental, mas, enfim. Patanjali conseguiu isso e os arianos aceitaram o yoga. Mas a civilização, todo o povo, todas as tradições, maneira de vestir, maneira de comer, tudo aquilo foi modificado com os arianos, depois modificado com os persas, modificado com os gregos. Ora, se mudou tudo, cada vez que um povo domina, a tendência é a de que todos os costumes desse povo que dominou sejam impostos ao povo dominado. Olha o que aconteceu aqui em São Paulo. Um povo dominou a gente aqui e nos impôs sua língua. Não impôs? Nós estamos todos falando português achando que é nossa. Não, português é a minha língua. É, mas aqui era Tupi-Guarani. Ninguém aqui fala mais Tupi-Guarani. Então, quando chegou a ocupação europeia, os portugueses nos ensinaram português. No resto da América Latina, os espanhóis impuseram o espanhol. Em um pedacinho da América do Norte, os ingleses impuseram o inglês. Lá para cima, os franceses impuseram o francês. Numa parte aí do Canadá. E é assim que as coisas funcionam. Então, você imagina. Nós estamos com roupas brasileiras? Não, nós estamos com roupas ocidentais, entre aspas. Nós estamos com roupas cristãs, roupas europeias, adaptadas à temperatura daqui, mas nós usamos calça, camisa, cinto, meia, sapato. Isso não é roupa daqui desta terra, de jeito nenhum. Nós comemos comida de fora. Nós, especialmente agora no Natal, está todo mundo comendo comida de frio. Frutas oleaginosas, que se usam na Europa no período de inverno. E, imagina, nós estamos usando outra língua. Nós estamos usando outras roupas. Nós estamos usando outra alimentação. Nós estamos usando outra religião. Nós estamos usando outra medicina. Nós estamos usando outra legislação, um direito romano. Como é que nós podemos ter a ingenuidade de imaginar que os arianos não fizeram isso quando ocuparam? Ou que os persas não fizeram? Os gregos, os hunos, os árabes, os turcos, os ingleses. Mais recentemente, os ingleses. A Índia inteira fala inglês. Os indianos hoje usam calça, camisa, sapato e meia. Então, o que que terá acontecido com o yoga? Se todos os costumes foram adaptados a cada invasão. E eu fui testemunha, eu sou testemunha desta invasão. Eu fui a primeira vez à Índia, em 1975. E a última vez, eu fui em 1999. Nesse período de 24 anos, eu vi uma porção de tradições mudando. E é muito pouco tempo. Um quarto de século é muito pouco tempo. E nesse período, muita coisa mudou. Imagine se mudou tanta coisa em 24 anos, que não terá mudado em 5 mil. Por exemplo, com a invasão ocidental, invasão cristã, invasão californiana, e depois o mundo inteiro. Chegando lá com dólares, nós, os ocidentais, impusemos aos indianos que eles tinham que nos ensinar o yoga que nós queríamos. Ou seja, o que nós imaginávamos nas nossas fantasias que o yoga devia ser. Coloque-se no lugar de um professor indiano, professor de aldeia, um homem normal, um homem comum, um homem simples, que precisa alimentar os seus filhos, trabalha muito e ganha bem pouquinho. E aí chega uma onda de ocidentais cheios de dólares, câmeras fotográficas, e pedindo a eles para fazer determinada coisa. Ou pedindo que eles ensinem determinada coisa que eles nem sabem o que é. Isso é uma invenção da Califórnia. Você acha que uma pessoa simples, humilde, que precisa alimentar os filhos, dando aquelas aulinhas, ele vai dizer, eu desculpe, mas eu não tenho. Ou então, eu não ensinarei isso aí que vocês querem, isso é maluquice. Não, ele diz, manda os dólares e eu ensino, eu vou tentar agradar, vou ver se eu consigo ensinar o que você quer. Por exemplo, o yoga, nos primeiros anos, quando eu fui lá, não vi yoga como terapia. Não vi. Em 75. Eu fui, sabe aquela história da pessoa que chega à Índia e fica meio alucinada, quer ver tudo? Eu fui em um monte de escolas, em um monte de cidades. Não vi. Será que eu é que não quis ver? Mas não vi. Não vi yoga aplicado à terapia, ou visto como terapia. Nos últimos dois anos, eu já encontrava terapia, yoga, terapia, em tudo que era lado. Porque você imagina, chegava aos ocidentais e dizia, olha, eu queria saber onde é que tem uma clínica de yoga, eu queria um mestre que ensine técnicas de yoga para a minha mazela. O cara pegava e falava, bom, vamos ver, do que eu sei, o que eu posso ensinar a este curioso, a este turista? Bom, realmente, um respiratório faz bem. Um respiratório é bom para determinadas coisas. Aí ele começa a ensinar aquilo. A geração seguinte já começa vendo que aquilo ali é como se faz. Dali a 10, 20, 30, 40 anos, já está completamente distorcido. Porque isso de yoga como terapia, só no ocidente. Yoga para acalmar, só no ocidente. Nunca vi nada disso e nos livros antigos não consta nada disso. Esqueci de mencionar que antes das Upanishads, em algum momento por aqui, foi escrita a Bhagavad Gita e o Mahabharata, que são épicos. E que alguns dizem, mas não é verdade, dizem que tem 5 mil anos. Não é verdade, mas se quiserem dizer, só reforçam as nossas teses de que o yoga já existia. O Bhagavad Gita cita o yoga um monte de vezes. Então, o yoga já existia. Inclusive, na Gita, consta que o yoga é uma tradição muito antiga que já foi perdida. Interessante isso. Num livro desta época, o livro dizia que é uma tradição que tinha sido perdida. Imagine você chegar lá hoje querendo encontrar o yoga verdadeiro. É a mesma coisa que daqui a 200 anos alguém ir à Bahia e querer encontrar a capoeira verdadeira. Neste momento, a capoeira está num momento glorioso. Porque, em função do interesse das pessoas que estão indo lá, os caras estão caprichando. Mas, por enquanto, estão caprichando naquilo que existe, naquilo que é parte da tradição. Bom, daqui a 200 anos eu não sei. Não sei se já não vão misturar com Kung Fu, com Jiu-Jitsu. Este quadro dá pano para manga, né? Tem muita coisa boa aí. Jiu-Jitsu Kahn, o nome verdadeiro dele. Temu-Jitsu Kahn, o nome verdadeiro dele. Temu-Jitsu Kahn. Temu-Jitsu Kahn. Pronto. Agora vamos conversar sobre qualquer tema. Quero lembrar vocês de que Federico está correndo para que o nosso livro Ser Forte seja lançado na segunda quinzena de janeiro do mês que vem. Vocês estão vendo aí em casa que o pessoal já está em ritmo de Natal, né? Ninguém quer nada, já fica aquela moleza de verão. Mas está mesmo, viu? Já está no ar. Está no ar. A gente nem sai mais de casa porque o trânsito já está caótico. Não que antes não fosse, está um pouco pior. Há um povo aqui bem perto de nós que não fala espanhol nem português, que são os paraguaios. Oficialmente eles falam espanhol, mas entre eles, nas ruas, é Guarani. E eu acho isso bonito. Claro que se fossem me perguntar hoje se eu quero mudar, não. Nós agora temos uma herança aqui, uma língua preciosíssima, que é o português. Mas achei bonito que eles tivessem preservado a língua daquela região. E a Índia, quantas línguas tem? Imagine se no Brasil nós falássemos duas línguas. Está bem, nós falamos vários dialetos, mas nós temos o paulistês, o paulistanês, temos o gauchês, temos o carioquês, o baianês e todos os outros. Mas são vertentes de uma mesma língua. Se escrito é muito parecido com o português. Na pronúncia e na linguagem coloquial, regional, é que fica muito diferente, mas é dialeto. E se fosse língua? Se no Brasil nós falássemos português e alemão? Não serve o exemplo porque nós falamos alemão em pomerode. E um pouco em blumenau. Mas se fosse assim, metade do Brasil falando alemão, a outra metade falando português. E se nós tivéssemos um Estado falando alemão? Vamos dar alemão para Santa Catarina. Vamos colocar italiano para o Rio Grande do Sul, português para o Rio de Janeiro. Francês. Bota então português para São Paulo, francês para o Rio de Janeiro, que lá tem uma influência francesa muito grande. Hoje o pessoal não percebe mais. Mas o hall dos teatros lá é foyer. O zíper de São Paulo lá é fechecler. Holandês, lá para cima, em Guernambuco e São Luís, em Maranhão. Lá todo mundo falando holandês. Imagina se nós falássemos cinco, seis línguas. A confusão que seria a dificuldade de comunicação de um Estado com o outro. Ou até mesmo de uma etnia com o outro. Imagina se os japoneses aqui só falassem japonês. Se os nossos árabes só falassem árabe. Nova York pediu informação no Chinatown e eles não entendiam. Não, não, não. Eles falaram assim... Não, não falo. Eu fiquei assim, né? Como assim? Pois é. Você sabe que a Marisol, em Nova York, ela disse que não queria aprender inglês, porque não precisava. Ela falava espanhol e se virava muito bem. Sempre tinha muita gente. Até porque o servidor público lá tem que aprender inglês e espanhol. Espanhol, em alguns estados dos Estados Unidos, é a segunda língua oficial. Miami, é. Miami, então, é quase que a primeira língua. Flórida, é. Eu fui em Miami tentando falar esse inglês, me arrastava, e com o vendedor, o cara puxava espanhol. Agora imagine um país com 19 línguas oficiais, cada uma escrita num alfabeto diferente. Imagine você sair daqui e passar um ônibus e tudo escrito em grego, em alfabeto grego. Aí você diz, bom, não sei para onde ele vai. Aí passa outro e tudo escrito em alfabeto russo. Aí passa outro e tudo escrito em alfabeto chinês. Você não consegue sequer ler o que está escrito. Você nem sabe para onde ele vai. E eu perguntei a um indiano, como é que vocês fazem? Porque tem duas línguas principais. No norte, quase toda a Índia, mas principalmente no norte, é o Hindi. Que utiliza os mesmos caracteres do sânscrito, que já nos são mais ou menos familiares. E inglês, para o país todo, é a língua que faz a união ali, a coesão. Você fala bengali, o outro fala urdo. Um não consegue falar com o outro. Aí eles falam em inglês e pronto, conseguem se comunicar. Então, essas duas línguas são as principais. Mas aí eu perguntei, e numa região que não usa Hindi? Ou que não usa inglês? Ou uma pessoa que não fale Hindi e que não fale inglês? As placas em Nova Delhi estão escritas em inglês, caracteres latinos, e em Hindi, caracteres devanagre. Mas e se você não fala nenhuma das duas e não lê nenhuma das duas? Aí eu perguntei a um indiano, o que você faz para pegar um ônibus, por exemplo? E ele disse, eu pergunto. Tem que perguntar. Qual é o ônibus que vai? Esse ônibus vai? Aí entra. Para nós parece complicado, mas é questão de sistema. É questão de paradigma. Por exemplo, aqui em São Paulo, as casas são numeradas pela metragem, não é isso? O número 2000, Jaú 2000, quer dizer que está em 2000 metros do início da rua. No Rio de Janeiro não é por metros, é por colocação. Primeiro prédio, segundo prédio. O décimo prédio é o número 10. Não importa se ele está a 100 metros ou 200 metros de distância. E algumas pessoas, quando foram ao Japão, se atrapalharam, né? Porque o sistema é completamente diferente. Também funciona muito para quem é de fora perguntar. Eles estão rindo aqui porque nós temos uma delegação do Japão ali naquele canto. É uma comissão. Vieram todos se conhecer aqui dentro. É o Tsuchida, o Hiro, o Hirata e os outros. Eu acho sensacional no Brasil esse fato consumado e muito bem gerido de que nós somos uma nação de muitas etnias e de muitas procedências. Mas, quando eu vejo isso acontecer em países como a França e a Inglaterra, eu fico com pena. Porque a Inglaterra era um país de ingleses. E a França era um país de franceses. E agora eles estão ficando como nós. Só que eles tinham tradições, tem ainda, né? Tradições muito inglesas ou muito francesas. E isso a tendência é que se perca. Daqui a pouco desaparece. E aí fica uma coisa meio assim como a nossa, que é um amálgama cultural. Eu acho mais rico, sem dúvida alguma. Mas, toda vez que uma tradição ou uma cultura se perde, dá uma certa nostalgia. Você sabe que existe uma tendência, uma tendência da teoria da evolução, de que se nós nos relacionarmos com pessoas muito próximas geneticamente, por exemplo, da mesma família, a descendência não é boa. Então, você tem que buscar alguma coisa mais longe. Quanto mais longe, quanto mais diferente, dentro da mesma espécie humana, melhor. Porque aí você vai dispor de um arsenal maior de genes e ali você vai utilizar aquilo no que for necessário. E é por isso que o cãozinho vira-lata, por exemplo, todos sabem que é mais inteligente e que é mais saudável. É muito mais resistente do que um cão de raça. E muito mais adaptável. É um negócio fenomenal. Não tem comparação. E o brasileiro está começando a constituir uma etnia nossa, com essa combinação de todas as raças, de todas as etnias, de todas as nacionalidades. E isto, em pouco tempo, provavelmente vai nos colocar em uma posição genética muito confortável. Até porque, em outros lugares, não existe essa receptividade para a miscigenação, mesmo na Índia. Na Índia, o grupo Parsi, por exemplo, que são os descendentes dos persas, os parses só casam entre si, um parse com outro parse, um sikh com outro sikh, um hindu com outro hindu, um budista com outro budista, um jaina com outro jaina. E se, eventualmente, em Delhi, que é uma grande cidade, não acontecer isto, é a exceção. Até porque o verdadeiro Brasil não é o que nós vemos na cidade de São Paulo, e a verdadeira Índia não é o que nós vemos na cidade de Nova Delhi. Mas, isso se vê também em outros países. É difícil, nos Estados Unidos, eles aceitarem um casamento que eles chamam de interracial. Já existe, claro, mas não é tão comum nem é tão fácil quanto, por exemplo, no Brasil. E isto está fazendo com que aqui nós estejamos construindo uma etnia e, nos outros lugares, eles tenham várias etnias estanques e que vão continuar reproduzindo dentro daquele grupo étnico. Um latino, por exemplo, nos guetos, nas ruas, um latino, ele é da gangue dos latinos. A gangue dos negros é outra gangue que não se mistura. E a gangue dos brancos também não se mistura. Há uma tendência a separar etnicamente. Agora também tem as gangues orientais que estão começando. E eu, em 1984, li em um livro da editora Abril, chamado Almanac Abril. Acho que era esse o nome. E ali havia um estudo demonstrando que a etnia negra está sumindo no Brasil. A etnia branca está sumindo também. E os índios também estão sumindo. E os orientais também estão sumindo. Todas as etnias estão desaparecendo. E aí depois vem uma coluna com uma etnia que eles se referiram, se não me engano, a brasileiros ou mescla brasileira, alguma coisa assim. E aquela coluna, comparando 20 anos antes e 20 anos depois, ela saltou, enquanto que as outras, as etnias todas, estavam baixando. Isto foi em 1984. Você imagina, 94, 2004, nós já vivemos mais 20 anos, mais 30 anos. Deve estar muito mais evoluído esse processo. E havia, nos textos da Helena Petrovna Blavatsky, da teosofia, havia uma referência, uma profecia que surgiria no mundo com uma raça raiz, a raça dourada. E pronto, está aí a raça dourada. Se você misturar branco, negro, índio e oriental, e depois puser na praia, fica douradinho. É a raça dourada. Surgiu mesmo. Está douradinha, né? Já começa pelos pelinhos, que ficam dourados quando você vai para o sol. Dia 13, eu vou receber uma condecoração, mas não posso convidá-los porque é um local mais restrito. E depois eu conto. É coisa boa. É forte, é importante, é poderoso. Depois eu conto para vocês. Eu até já tinha me referido a isso, já tinha dito o que era, porque eu imaginava que pudesse levá-los. pelo menos algumas pessoas. Depois me disseram que precisa de uma porção de requisitos para que as pessoas possam entrar, então. Então, depois eu conto. Nós vamos ter ainda mais uma aula de terça-feira? Ou mais duas? Mais duas? Uma. Mais uma. Então, esta é a penúltima. Só vamos ter mais uma e depois... Buenos Aires. Aí eu não sei se vai haver transmissão de lá ou não. Não confirmaram ainda. Não confirmaram, né? Olha, o Cambria está dizendo que não confirmaram. Essa tecnologia é muito boa porque onde quer que nós estejamos pode haver a transmissão e fica até pitoresco, né? Porque aí vocês assistem a uma aula e a turma toda são todos franceses, a outra turma são ingleses, a outra são portugueses. É muito interessante. Quem veio de mais longe aqui foi a Nanda. Então, ela tem direito a puxar um assunto. Olha, comunicação. a Nanda conseguiu o seu credenciamento. É. Muito bem. E ela mostrou que quando a pessoa quer, faz. Ela não tinha o valor necessário para aquela primeira compra que proporciona o credenciamento, aquela compra de material didático. e ela se organizou com os alunos e alguns pagaram um ano, dois anos adiantado, dois anos adiantado, e pronto, juntou o seu dinheirinho, puf, agora é credenciada. Parabéns para ela e parabéns para os alunos dela que alguns certamente estarão assistindo. Então, o que você gostaria que nós abordássemos? Microfone para ela. Obrigada, mestre. Então, eu acho importante o aprofundamento do aluno na escola, né? E hoje a gente tem um módulo de aprofundamento filosófico e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância do aluno participar, de os assuntos principais que a gente poderia tratar nesse módulo. Nós temos um capítulo no tratado que é um capítulo chamado Grupo de Estudos. Nesse capítulo há uma programação do que nós podemos fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E, na primeira semana, quais são os livros que as pessoas poderiam ler. E uma série de sugestões. Eu gostaria muito que as pessoas aplicassem, que os instrutores aplicassem, que os alunos se envolvessem, se comprometessem com aquilo ali. Para nós, nós todos, alunos e instrutores, é fundamental que saibamos o que estamos fazendo. E imagine se um instrutor sabe, mas o aluno não sabe. Imagine que situação kafkiana você ensinando karatê e o aluno dançando tango e dizendo, pois é, isso que eu estou aprendendo. Alguém pergunta, o que você aprende lá? Ah, eu aprendo tango. É exatamente a proporção dos absurdos que, às vezes, um aluno diz quando o aluno diz, ai, eu estou fazendo uma yoga lá, que equilibra, é muito bom para equilibrar, acalmar. É tango? Não que o tango não seja digno, é claro que sim, mas em comparação é outra coisa. Então, coloque que é uma escola de tango e o cara diz que está fazendo karatê. Mas como é possível? E isso acontece. Então, para que não aconteça ou para minimizar, é preciso que o aluno leia, é preciso que ele estude, é preciso que ele saiba o que ele está fazendo aqui. É preciso que ele saiba quem somos nós, onde é que ele está se metendo, quais são as nossas propostas. Ele tem que ler. E é preciso que o instrutor faça, dê um jeito de conseguir um feedback para saber, ele leu, está bem? Primeiro, será que leu? Segundo, se leu, será que entendeu? Tem que pegar o feedback. E como se consegue esse feedback? De duas maneiras. Fazendo uma pergunta em todo final de aula, todas as aulas, terminou a aula, o instrutor faz uma pergunta. Qualquer pergunta, mas faz uma pergunta. Se não fizer, o instrutor que não faz uma pergunta no final da aula, não está fazendo o que foi ensinado. Ele não está fazendo direito o trabalho dele. Tem que fazer uma pergunta no final de cada aula. Se o seu instrutor não faz uma pergunta, cobre dele. quando ele disser, então, tchau, você diz, espera aí, professor, falta uma pergunta. O DeRose disse que tem que fazer uma pergunta. Nós tivemos um caso assim, uma pergunta e um aviso, porque acontece tanta coisa na nossa família que tem que dar um aviso. Tem muitos avisos para dar, senão as pessoas ficam desinformadas. quantas vezes os alunos chegam e dizem, ah, eu não sabia, eu queria tal coisa, eu não sabia. Um curso, um festival, uma viagem, um livro, um produto, tem que avisar, tem que dar o aviso e tem que fazer a pergunta. A pergunta foi introduzida num curso que eu dei na Universidade Federal da Bahia. Nós tínhamos na época, 30 anos atrás, um casal de italianos que eram os nossos representantes. Hoje não é mais representante, mas na época havia essa figura do representante. Só que ela, Suzana, era italiana, nascida na Itália, educada na Europa. E ele, o Lorenzo, era um italiano nascido no Brasil, educado no Brasil. e então, no curso, a Suzana disse, olha, eu não entendo por que que os alunos do Lorenzo participam de tudo. Se tem um curso, eles vão todos. Se tem uma festa, eles vão todos. Se tem um bazar, eles vão todos. O que quer que tenha, eles vão todos. E os meus, não vão. e ainda disse mais, eu não entendo porque eu sou mais inteligente que ele. E todo mundo deu essas risadinhas. E aí, ela disse, eu estou colocando isso publicamente porque eu quero explicar que eu, quando vou fazer uma atividade qualquer, eu afixo no mural, o aviso. Mas brasileiro não lê. E o Lorenzo, como sabe disso, então, o mais inteligente era o Lorenzo, ele afixa o aviso no mural e depois ele fala com as pessoas, ele dá o aviso na turma e depois ele ainda fala com cada um. Você vem, né? Posso contar com você? E aí, as pessoas vão. Então, são essas duas coisas. A falta da pergunta resultou em um constrangimento para uma instrutora daqui de São Paulo há uns 20 anos. mas que ficou tão famoso o caso que vocês todos já devem conhecer. É um caso antológico, ele faz parte da antologia. Um aluno antigo chega para mim, antigo e querido e inteligente, chega para mim e diz professor de Rose, eu preciso lhe agradecer porque a yoga fez de mim um outro homem. Eu só não consigo praticar a postura do lótus. Numa frase só, ele soltou logo um chumbo grosso, assim, saiu atingindo tudo porque falou a yoga, falou postura que nós não usamos e do lótus que nós não traduzimos, nós dizemos padmasana. Então, o que significa isso? Se ele consegue dizer três coisas numa frase, é porque a instrutora nunca fez perguntas a ele depois da aula. Ela não se importou, ela não checou, ela não monitorou, ela falou. Agora, se ele ouviu, já não é problema dela. O verdadeiro professor não é aquele que só fala, é aquele que escuta. conversa dentro ou fora da sala de aula, mas está sempre pegando os feedbacks. E a segunda coisa é o teste mensal. Uma coisa são as perguntas, um meio para conseguir esse feedback são as perguntas no final das aulas e o outro meio são os testes mensais. Uma vez por mês, junta a moçada toda e vamos fazer um teste mensal. Então, eu defendo de uma forma muito, muito séria a existência do teste mensal. O aluno tem que ler, tem que estudar e o instrutor tem que checar, tem que avaliar. Se o instrutor disser, ah, mas os alunos não gostam, mentira, aluno adora ser avaliado, ele gosta de ver que o professor está se interessando por ele, que ele quer ver como é que está o seu adiantamento, o que ele sabe, o que ele não sabe para poder ensinar mais e para poder corrigir algum eventual engano. Quando o instrutor diz que o aluno não gosta ou não quer fazer teste mensal, isso é, primeiro, falta de liderança. e, segundo, é o instrutor que tem preguiça de ter que fazer mais trabalho, tem que corrigir prova. Então, ele não quer corrigir. Eu me lembro que eu vi uma vez, há muitos anos atrás também, um teste desses em que a primeira página estava escrito ótimo, muito bem, meus parabéns. Aí eu fiquei interessado e fui olhar. Essa pessoa é ótima, esse aluno é ótimo. quando fui olhar, estava tudo errado. Errado. O instrutor não quis corrigir. Não posso imaginar que o instrutor não soubesse. Aí é muito, é muito para a minha saúde, não dá para imaginar isso. Então, se o instrutor sabia as respostas, que inclusive constam nos próprios livros a resposta certa, no programa do curso básico tem a pergunta e tem a resposta padrão. no tratado tem a pergunta e tem a resposta padrão. Então, é porque o instrutor ficou com preguiça. Isso faz muitos anos. Esse outro caso deve fazer uns 20. Eu estou contando casos antigos porque realmente eu não tenho casos novos, casos escabrosos assim, novos, não tem. É tudo coisa de 20 anos, 30 anos atrás. Felizmente, hoje, nossos instrutores estão corretíssimos, preparadíssimos, engajadíssimos, profissionalíssimos. Eu tenho muito orgulho dos instrutores que nós temos hoje. E isto, inclusive, desmente aquela teoria de que quanto maior o número de pessoas dentro de uma empresa, ou de um curso, ou de qualquer coisa, mais gente diminui a qualidade. Na década de 80, quando o nosso crescimento começou, eu fiquei muito preocupado com isso. E conversei com os professores da época e todos eles reagiram muito bem, porque eles disseram, nós temos que zelar pela nossa qualidade. E aí nós crescemos, 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 e a qualidade cresceu junto. Qualquer instrutor que esteja aqui conosco há mais de dois, três, quatro anos, percebeu que hoje é completamente diferente de há dois, três ou quatro anos. Você imagine dez, vinte, trinta, quarenta. é completamente diferente. Obrigado. É completamente diferente. Nós evoluímos muito rápido, isso é excelente, é muito bom. Eu me lembro de um instrutor na década de 80 também, portanto, já faz muito tempo, ele sempre tirava de nove para cima nas provas, teoria, aula e prática nas revalidações. E um ano ele não fez, ele perdeu. Ficou meio desgarrado e tal. No ano seguinte, ele viu que fez besteira e voltou. Nesse ano seguinte, quando ele foi fazer prova, você imagina, um cara que tirava nove, nove e meio e dez. Ele não passou. Ele acabou sendo aprovado, mas a banca disse, olha, fulano, o nome dele era André, olha André, nós vamos aprovar você porque é você, mas isso é uma vergonha. De um ano para o outro, você apenas por não ter feito prova no ano passado e hoje você tirar menos de cinco em teoria, menos de cinco em aula e menos de cinco em demonstração, o que que aconteceu? E o que acontece é o seguinte, não é só que ele tem andado para trás, é que nós andamos para frente, então a distância vai ficando muito grande. se todos os anos você faz revalidação e todos os anos nós temos um nível de exigência maior, você vai acompanhando. Quer ver um exemplo disso? A certificação no ano passado tinha dez pré-requisitos, este ano tem 20 pré-requisitos, mas se a pessoa foi acompanhando, estes 20 pré-requisitos não assustam ninguém, ele consegue fazer aquilo tranquilamente. Então estamos progredindo todos juntos. Aí um ano ele não faz revalidação, vamos supor que ele nem tenha andado para trás, eu vou até colocar aqui no mesmo nível, vamos supor que ele nem tenha retrocedido, mas os outros continuaram. Então este ano ele não fez revalidação, vai fazer lá na frente, no outro ano. Quando ele vai fazer a revalidação no outro ano, nosso nível de exigência já é completamente diferente. Então se aqui ele conseguisse tirar dez, aqui para tirar dez ele teria que estar naquele nível, mas ele está nesse, então ele tira cinco. De um ano para o outro por isso. Você imagine uma pessoa que existem várias que fizeram curso conosco há dez anos, há vinte anos, há trinta anos e nunca revalidaram e estão ensinando Swastya Yoga. Então, por um lado, bonito, é louvável que a pessoa durante todos esses anos tenha mantido Swastya Yoga, Swastya Yoga, lealdade, é bonito, é louvável, mas por outro lado, o Swastya Yoga continuou melhorando, ficando refinado, tendo mais conteúdo, maior nível de exigência, mais profissionalismo, melhor didática e aquele colega ficou como estava. De um ano para o outro já se nota essa diferença, se forem vários anos então, às vezes até dificulta a comunicação. Mesma coisa acontece com os alunos, vocês que são instrutores, quando chega um aluno de antigamente, vai a uma escola e diz, ah, eu pratiquei com vocês há 20 anos e tal, quando ele começa a conversar, você diz, puxa, mas esses assuntos, esse tipo de coisa, nós, eu nem sei do que você está falando, nós estamos noutra, nós estamos crescendo, evoluindo, melhorando, ficando mais exigentes, mais profundos, então é isso, precisa. Mestre, em Salvador a gente tem que viajar para fazer prova, eu e minha equipe, a gente sempre fecha um dia a escola para poder viajar para revalidar o certificado e a gente fala para os alunos porque a gente está fechando, explica mais ou menos como é, eles ficam maravilhados com a seriedade que é, que a gente mesmo formado dando aula, continua revalidando e aí eu não sei se você tem essa pretensão de colocar no seu livro que você está escrevendo sobre a instituição, como é essa formação do instrutor, seria bom colocar também. Vou colocar. e o aluno valoriza, é verdade, o aluno valoriza muito que o nosso instrutor todo ano tenha que fazer uma prova de revalidação, mostra seriedade. Eles muitas vezes não sabem muito, né? Pois é, é bom dizer, é bom que os instrutores façam os alunos saberem. Tem uma cartinha que você mostrou recentemente, eu acho que já está disponível na Secretaria Virtual, que fala sobre essa revalidação e tudo mais. E que é bom entregar aos alunos, né? É, o aluno quando se matricula, é interessante entregar essa cartinha, e ela menciona isso. Da mesma forma, o aluno também gosta de ser avaliado para poder crescer. vou exemplificar a importância disto. Neste fim de semana, eu estive num outro lugar e perguntei aos alunos, não aos instrutores, aos alunos, e perguntei assim, o método de Rose é yoga com outro nome, não é? E eles fizeram assim. 100% dos alunos a quem eu perguntei. Isso quer dizer o quê? O instrutor dele não sabe que não é, que método de Rose é outra coisa, não é yoga com outro nome? O instrutor já entendeu isso, porque quantas vezes eu repeti aqui no quadro, não aqui, não só aqui nesta sala e através da transmissão, não só nos cursos, mas em toda parte, todo tempo, toda hora, eu repito isso. Então, todos os instrutores sabem, o pecadilho é que o instrutor sabe, mas não se preocupa em que o seu aluno saiba. Faltou o quê? A perguntinha no final da aula, que eu fiz, mas o instrutor não fez, e faltou a provinha, faltou o teste mensal. nessas duas coisas, ele poderia detectar que o aluno não sabe o que é o método. Então, imagina, o aluno está praticando o método numa escola certificada, ele está praticando o método, mas ele não sabe o que é o método. Se o aluno disse que era yoga com outro nome, quando em casa ou no escritório perguntarem o que ele está fazendo aqui, ele diz que é yoga. Então, ele não entendeu a proposta. Não entendeu, mas não é culpa dele, né? O instrutor tem que explicar e cobrar o feedback. Tenho que explicar outra vez aqui? se os alunos sabem que o método é outra coisa e sabem explicá-lo, os seus sabem. Então, tem que saber. Porque se não souber explicar, é a mesma coisa que não saber. Porque ele diz, não, é outra coisa, não é yoga. Não é yoga. não é yoga. Ele já falou a palavra mágica, ele já foi colocado no escaninho do yoga. Então, o que é? Ele não sabe explicar. não, 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 não. Estão enganando você e você está deixando enganar, porque você não consegue explicar. se o aluno explica direitinho, ah, bom, estou vendo que você está bem informado. É uma pessoa bem informada. Quem não quer ser bem informado? mas é preciso que o instrutor estimule, incentive e dê as ferramentas. O instrutor tem a faca e o queijo na mão. Acho que ele não quer compartilhar, não é? Eu sei, mas eu não ensino para ninguém. Dá prêmios para quem também explicar agora. Pois é, olha que boa ideia. É? Tá de chakra, quem sabe? Ganha um prêmio. Boa ideia. O prêmio funciona muito mais do que a bronca, né? Bom, moçada, está na hora. Tchau!